Item número 2. Processo 48.500.0054.42.2017.94. Trata-se do resultado da audiência pública número 67.2017, que foi instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a atualização do valor do custo de déficit de energia. O relator, diretor Rive Barros dos Santos. A resolução 109 de 24 de janeiro de 2002, ou seja, 109, da Câmara de Comerciação de Energia Elétrica estabeleceu diretrizes e critérios para o cálculo do custo marginal de operação CMO e para a política de operação energética do espaço de geração termoelétrica do Programa Mensal de Operação PMO, bem como da formação de preços do mercado de energia elétrica. Dentre as indicações constantes dessa norma, definiu-se a função de custo de déficit de energia elétrica adotada nos estudos de planejamento da expansão do sistema, a qual seria representada por uma função de quatro patamares, com validade até 31 de dezembro de 2002, ou até que a ANEL definisse uma nova metodologia de cálculo. Os patamares assim eram definidos. Primeiro patamar, de 0 a 5% do déficit. Segundo patamar, de 5 a 10% do déficit. Terceiro patamar, de 10 a 20% do déficit. E o quarto, acima de 20%. A resolução 682, de 23 de dezembro de 2003, estabeleceu que a função de custo de déficit de energia elétrica seria atualizada anualmente pela avaliação do Índice Geral de Preços, IGPDI, tomando-se como data base o mês de novembro do ano anterior. A resolução 2.190, de 13 de dezembro de 2016, estabeleceu os patamares da função de custo de déficit de energia elétrica para o ano de 2017, os seguintes patamares. O primeiro patamar, no valor de R$ 1.667,81 por megawatt-hora. O segundo, R$ 3.619,59 por megawatt-hora. O terceiro patamar, de R$ 7.564,63 por megawatt-hora. E o quarto patamar, de R$ 8.595,40 por megawatt-hora. Entretanto, no planejamento da expansão, o Ministério da Energia e a EPE utilizavam valores para uma curva de patamar único para o custo de déficit. E, da mesma forma, na operação e na formação do preço de curto prazo, o ONS reduzia os quatro patamares para o único patamar médio. A nota técnica da EPE, de 21 de outubro de 2016, recomendou o único patamar de função de custo de déficit para o ano de 2017, valor esse correspondente a R$ 4.650,00 por megawatt-hora. Em 15 de fevereiro de 2017, foi publicada a resolução CNPE 7 de 2016, de 14 de dezembro de 2016, que, entre outras disposições, entre outras disposições, revogou a GCE 109-2002 e definiu nova função de custo de déficit de energia com patamar único, fixando-os em R$ 4.650,00 por megawatt-hora. Dessa forma, a resolução homologatória 2.190, de 13 de dezembro de 2016, o último ato administrativo, o tratado pela ANEL, utilizando a função de custo de déficit de energia elétrica com quatro patamares, foi posteriormente alterada em 14 de março de 2016, pela resolução homologatória 2.205, compatibilizando com um patamar único. Assim, conforme o exposto na determinação da resolução do CNPE, a de 7 de 2016, faz necessária a definição, disciplinando a atualização do valor do patamar de função de custo de déficit de energia elétrica. Em 16 de outubro de 2017, o processo foi distribuído, a nota técnica 142 da SESG, de 10 de novembro de 2017, avaliou o tema e encaminhou para a deliberação desse colegiado. Na quarta-gésima terceira reunião pública ordinária, em 14 de novembro de 2017, esse colegiado decidiu instaurar a audiência pública MF-7, na modalidade de intercâmbio documental, no período de 16 a 30 de novembro de 2017, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a atualização do valor do patamar único da previsão de custo de déficit de energia elétrica. Nessa audiência pública, foram recebidas contribuições da CCE, da EDP Energias, avaliada pela SESG, por meio da nota técnica 157. Isso em 4 de dezembro de 2017, é o relatório. Com a publicação da resolução CNPE 7 de 2016, de 14 de dezembro de 2016, a função de custo de déficit de energia passou até patamar único e no valor de R$ 4.650,00 por megawatt-hora, para o ano de 2017, sendo a responsabilidade da ANEL, a regulamentação da forma de atualização desse valor. Ao crivo da sociedade, por meio da... Ao crivo da sociedade, por meio da... Então, ajuste aqui, que as minhas margens estão... Ao crivo da sociedade, por meio da resolução, por meio da autência pública, nº 67, foi sugerido que, para a atualização daqueles valores fosse mantido o IGPDI, que, além de ser o índice de atualização já praticado, reflete adequadamente a natureza e a evolução do produto de energia elétrica e que reúne em sua cesta de preço um conjunto representativo de elementos atinentes à emolução do custo do déficit de energia elétrica, dado que neles lhe agregam-se valores econômicos, não só próprios do segmento de consumo cativo, mas também do consumo industrial, eletrointensivo, também da agropecuária, setor varejista e comercial, além da própria indústria da construção civil. Assim, foi submetido à audiência pública, nº 67, que o valor do patamar único de função de custo-déficit será atualizado anualmente pela CCE, tomando como base o mês de fevereiro de novembro de 2016 e disponibilizado à ONS em seu sítio na internet até o dia 20 de dezembro de cada ano, conforme o valor para o ano de 2017, teve como data base deste ano a atualização para o ano operativo de 2018, deverá observar a variação entre janeiro e novembro de 2017. A CCE, que encaminhou duas contribuições, argumentou que o termo data base subtense, que foi utilizada a variação do GPDI até dezembro de 2016, para a atualização do valor de R$ 4.650,00 por megode. Ora, de forma que a atualização do ano de 2018 deve ocorrer em dezembro de 2016 e novembro de 2017. Acato a contribuição por considerá-la aderente ao anexo da resolução CNP-7 de 2016, que referenciou o valor de R$ 4.650,00 por megode. Ora, a data base de janeiro de 2017. Em sua segunda contribuição, a CCE demonstra sua preocupação quanto à possibilidade de 20 de dezembro, data em que deverá informar o valor atualizado ao operador nacional do sistema e disponibilizado no seu sítio eletrônico, não ser um dia laboral. Entretanto, não vejo necessidade de alteração da redação da resolução normativa, já que, como regra de direito administrativo, no caso do dia 20 de dezembro caia em um dia não útil, a CCE poderá divulgar a atualização do valor no primeiro dia útil subsequente. A EDP contribuiu no sentido de revisar a metodologia do cálculo do custo dessa temática de competência da CEPAMP, Comissão Permanente de Andalto de Metodologia do Programa Computacional do Sítio Elétrico, conforme a resolução seta do CNPE. Assim, por não fazer parte do escopo da audiência pública, MES-7, essa contribuição não será acatada, mas será oportunamente encaminhada ao CEPAMP. Por pertinência, informo que está em fase de conclusão o projeto estratégico de pesquisa de P&D da ANEL, denominado Metodologia de Elaboração da Função de Custo e Déficit, com previsão de recebimento de relatórios finais no início de 2018. Diante do exposto que consta o dispositivo, e considerando o que consta no dispositivo 54.4.2.2017, dígito 94, voto pela edição de resolução normativa na forma de ministro anexo para estabelecer os critérios de procedimentos para atualização do valor do patamar da função de custo do déficit de energia elétrica de que trata a resolução do Conselho Nacional da Política Energética, o CNPE, a resolução número 7, de 14 de dezembro de 2016, é o voto. Em discussão? Em votação? Em voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor decidiu, pela edição da resolução normativa, para estabelecer os critérios e procedimentos para atualização do valor do patamar da função de custo-déficit de energia elétrica de que trata a resolução CNPE nº 7, de 14 de dezembro de 2016. Próximo item.